Gaza. A cidade de Gaza está situada no sudoeste da Palestina, na faixa de Gaza, às margens do Mediterrâneo. Gaza fez parte dos impérios Assírio e Romano e no século IV tornou-se uma cidade cristã. Até 685 d.C. gozava de relativa paz e crescimento econômico. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Gaza foi capturada por Israel, mas em 1994 foi transferida para a então recém-criada Autoridade Nacional Palestina. As atividades econômicas primárias de Gaza são as indústrias de pequena escala e agricultura. No entanto, os embargos que o Egito e Israel impuseram e os conflitos recorrentes trouxeram grande pressão para a economia. Em 2018, Gaza possuía cerca de 680 mil habitantes. A população é bastante jovem, com quase 75% abaixo de 25 anos e majoritariamente composta por muçulmanos sunitas. Há também uma minoria cristã palestina, formada principalmente por ortodoxos gregos, 48%, e católicos romanos, 38%, enquanto somente 4% são evangélicos. A autoridade palestina promove a charia. Isso coloca os palestinos seguidores de Jesus em condição precária, uma vez que a charia não lhes dá igualdade perante a lei. A discriminação institucionalizada se encontra em todas as esferas da existência de um cristão palestino. Este pode esperar surras, agressões e constantes ameaças. Por causa da extrema perseguição, os seguidores de Jesus acabam optando por não denunciar os abusos, uma vez que até a polícia é hostil a eles. A edição de agosto de 2020 da revista Christianity Today cita a fala de um entrevistado que atribui o medo e a desconfiança ao crescimento da influência do Estado Islâmico, afirmando que a propaganda islâmica extremista na mídia explica a distância entre a realidade e a percepção. Outro entrevistado disse que os cristãos estão tendo direitos humanos básicos negados. Mas, ainda de acordo com a Christianity Today, muitos cristãos afirmaram que apesar dos problemas com a autoridade palestina, há um nível marcante de liberdade religiosa. Estima-se que pelo menos 8% deles convidam, de forma cautelosa, seus conhecidos muçulmanos a seguir em Jesus, já que há mais abertura do que antes para a discussão religiosa. Ore por paz duradoura e definitiva entre palestinos e israelitas. Cremos firmemente que isso é possível pela ação de Deus entre esses povos. Pelos homens investidos de poder, sejam os que controlam a faixa de Gaza ou os que governam Israel, que haja perdão, tolerância e esforço conjunto pela paz, para que as portas se abram e os obreiros possam entrar na cidade de Gaza para serem luz nesse lugar de trevas, para que os palestinos tenham o conhecimento da paz, que excede todo entendimento, da segurança e certeza de vida eterna por meio da salvação em Jesus Cristo. Pelos irmãos em Cristo que vivem na região, que o Senhor lhes dê forças e estratégias para compartilhar o Evangelho, sabedoria e firmeza na fé, para que pelo menos 10% dos habitantes de Gaza se rendam a Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto